Salve galera, aqui é o Gox e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu tô aqui novamente com mais um vídeo de Roblox, mais um vídeo aqui de Bloxfruits e é o seguinte galera, exatamente, não é clickbait, você viu exatamente isso que tá no título, na verdade eu nem sei o que tá no título, mas calma, esse vídeo não é fake news, não é clickbait, sim, vazou informações sobre o update 10, sendo mais específico, vazou informações sobre a Opi Opinomi e a nova Espada do Lau, exatamente, vazou informações sobre as habilidades, não só informações, vazou imagens, vazou vídeos, vazou nomes, cara, a gente pode saber agora quais vão ser as habilidades que vão vir na Opi Opinomi e quais vão ser as habilidades que vão vir na Espada do Lau, cara, então compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas pra todo mundo saber, já é um spoiler pra vocês, pra vocês saberem, mano, vazou, além disso, vazou também, o novo level máximo, mano, vazou um monte de coisa, vazou um monte de coisa, então, se inscreve aí, porque só no meu canal você vai ter essa informação, cara, eu tô maluco, eu tô maluco, vocês sabem, a Opi Opinomi, a Espada do Lau, tem várias possibilidades de habilidades, né, a Espada do, aliás, a Opi Opinomi tem vários poderes, o Lau consegue fazer várias coisas, e a gente já sabe quais são as habilidades que vão vir, beleza, e eu vou estar mostrando vídeo pra vocês, vou estar mostrando imagem, então, como eu falei, se inscreve aí, que é muito importante, e deixa o like, beleza, a gente chegou a 29 mil inscritos, agora a meta é 30 mil, então se inscreve aí, beleza, bom, primeiramente, eu vou falar pra vocês as habilidades da Espada do Lau, que coco, que ficou conhecida no Blox Fruits, ou que vai ficar conhecida como coco, exatamente, eles não podem colocar o mesmo nome do que tem no One Piece, tanto é que a Gomu Gomu virou gun, a, a, eu não sei qual que é o nome da espada do, do, caraca, esqueci o nome dele, mano, caraca, o, caraca, meu Deus, meu Deus, o, o Shanks, eu não sei qual que é o nome da espada dele, mas aqui é sabe, Flamingo Glasses, tá tipo só Flamingo, não tá do Flamingo, Super Humano, Super Humano, deve ter outro nome, e por aí vai, com vários outros itens que tem aqui, e bom, a espada do Lau ficou conhecida simplesmente como coco, a maestria dela vai ser até 600, e a gente vai ter duas habilidades, a primeira habilidade vai ser o Electric Stab, eu, a gente vai, a gente tem animações também de como funciona, vai tá passando na tela daqui a pouco, beleza, primeiramente eu vou falar as coisas pra vocês, então, a primeira habilidade, a gente tem o Electric Stab, que vai consumir, aliás, que vai precisar de 150 de maestria, beleza, 150 de maestria, e vamos ter um outro ataque também, que é o Injection Shot, que é, que vai precisar de 325 de maestria, então, velho, vai pedir maestria pra caramba, e olha que eu tô lendo só a Coco, ou a Kikoku, que é a espada do Lau, eu ainda não vi sobre a Opinomi ainda, eu tenho aqui, mas eu ainda não vi, e eu tô curioso agora pra saber quanto de maestria vai pedir pra essa fruta, infelizmente, a gente não tem nenhuma informação sobre quanto que vai custar, mas a gente já consegue estipular que vai ser entre 3 milhões, 3 milhões e 200, não passa disso, na minha opinião, beleza, eu já tô aqui com bastante dinheiro, vou upar mais, porque a gente já tem data confirmada, a gente já tem qual ilha que vai vir, que é Punk Hazard, a gente já sabe que a data é dia 17 de abril, ok, um dia depois do aniversário, eu não entendi por que que eles fizeram isso, eles poderiam colocar no dia do aniversário, no dia 16, mas tudo bem, beleza, e bom, agora, vamos comentar um pouco sobre a Opinomi, a Opinomi, ela não está com o nome nem Operation e nem Op, ela tá com o nome de Control, exatamente, Control é o nome da Opinomi aqui no Bloxfoot, beleza, e bom, a primeira habilidade, que é de Maestria 1, vocês já devem estar imaginando, que é a Room, mas não vai ter esse nome, o nome vai ser Control Area, ou Área de Controle, e basicamente o que o Lau faz, né, a Room é a sala de cirurgia, a sala de controle, ele consegue controlar tudo, ele consegue manipular exatamente tudo, beleza, bom, a segunda habilidade vai ser a Levitate, que é o que a gente já viu em vários vídeos, eu vou estar botando também pra vocês vídeos sobre o Levitate, que ele faz com os barcos, com as construções, beleza, então a primeira habilidade, a primeira habilidade você vai desbloquear, então você vai vir já com a Opinomi, com duas habilidades, a primeira vai ser a Área de Controle, a Control Area, e a Levitate, ou Levitação, beleza, então são duas habilidades que já vão vir pra você aí, assim que você comprar a Opinomi, a primeira é o Z, e a segunda é o X, no caso o Z é a Área de Controle, o X é o Levitate, beleza, em seguida nós temos uma, cara, pera aí, pera aí, agora que eu reparei, eu vou falar pra vocês agora, a segunda habilidade é o Echo Knife, eu não tô lembrado qual que é exatamente, qual é essa habilidade, eu não sei se esse aqui seria o Maze, eu não sei se esse aqui seria aquele, igual no One Piece Awakening, que tipo, ele faz aquele negocinho verde na mão e pimba no cara, como se fosse uma espada, vocês estão lembrados dessa habilidade, eu não sei se é essa, mas essa habilidade consome 150 de maestria, caraca, é muita coisa, agora que eu parei pra pensar, eu não sei exatamente se esse Levitate vai funcionar igual funciona no One Piece Awakening, sabe, a gente pega a espada, corta as coisas, a gente aperta no Levitate, aperta no, eu não lembro qual que é o nome do One Piece Awakening, e a gente joga as coisas, as construções, as estruturas no player e dá dano, provavelmente vai funcionar desse jeito, e vai ser a nossa primeira habilidade, porque não tem como eles botarem uma fruta nova que venha só com um ataque, porque tipo, duas habilidades, o Control Area entra na parte, no tópico de habilidades, mas não entra no tópico de ataques, e tipo, vai ter só um ataque, a gente precisa que a fruta tenha um ataque pra gente conseguir upar maestria, então como é que a gente vai upar maestria? Então vai funcionar desse jeito, então, pelo que a gente consegue entender disso aqui, quando a gente pegar a espada, a gente ativa a run, começa a cortar as coisas que tá dentro da cápsula, dentro da run, e a gente aperta o Levitate, ele vai jogar as coisas no play e vai dar dano, exatamente como funciona no One Piece Awakening, então vai ser, inicialmente vai ser esse o método pra gente upar a maestria, a gente vai passar um tempo upando, a gente vai ter que, tipo, chegar em 150 de maestria, que a gente vai liberar o Etioquina, ih, rapaz, sai fora, sai fora, e eu não dou dano com a espada, beleza, calma lá, ok, tamo safe agora, bom, a terceira habilidade e segundo, aliás, terceiro ataque é o Gamma Rush, e pelo que eu entendi, meu amigo, essa habilidade vai custar caro, na verdade, é, eu vou falar dela, não era pra eu falar dela agora, né, mas ela vai custar caro, porque ela vai custar 350 de maestria, eu não sei se tem algum item, alguma espada, alguma fruta que requisite de 350 de maestria, comenta aí se tem alguma fruta, alguma espada que requisite, talvez, talvez, não, super-humano 330, talvez a True Tripocatana precise de 350, mas se não precisar, cara, vai ser o mais alto, 350, e vai ser o ataque mais forte, é o Gamma Rush, então, o Etuk Knife, ou pode ser a variação do mês, né, o nome diferente pro mês, ou é aquele Rushzinho que ele faz com a espadinha, mas embaixo é Rush, então, pode ser que seja esse, então, esse vai ser o ataque mais forte, não vai ser o mês, não se sabe, e a última habilidade, né, é o teleporte, que vai pedir 250 de maestria, cara, 250 de maestria por um teleporte, esse teleporte deve ser bom, deve ter um alcance muito bom, na verdade, não, porque vai pedir somente, ele só vai teleportar na área dentro da room, então, cara, por que é um negócio tão caro por um teleporte? Fica a dúvida aí, beleza? Bom, a gente pode comentar também sobre o novo level, que é 150, ok? E, eu não posso esquecer, vai estar passando aí na tela agora, o vídeo que eu falei, provando tudo isso que eu falei, pra vocês não acharam que eu tirei isso da, 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 sei lá, mano, do esgoto, puxei do esgoto, botei aqui, não, tem vídeo, vai estar passando aí pra vocês agora, eu não tô lembrado da duração do vídeo, então, mano, eu vou andar aqui, vou continuar falando, e vamos ver até que momento, a que tempo, esse vídeo vai durar, beleza? Eu tirei a print aqui, mas eu não sei se, deixa eu ver, tá, não tem nada dizendo qual que é o tempo, mas, cara, vai estar passando aí, e a gente já tem várias informações, acredito eu, que esse cara deve ser algum desenvolvedor, algum, não sei, ele é alguma coisa, porque dá pra ver que ele tem muito dinheiro, ele já é level máximo, que é 1500, e, dá pra ver também, que a imagenzinha aqui, né, da fruta, a gente pode ver aqui, ó, demon fruit, demon, um soquinho aqui da gun, a gente tem, ali não tem ainda, então, quer dizer, que é por isso que eles não lançaram o update ainda, dá pra ver que ainda não tá pronto certas coisas, provavelmente vão fazer, sei lá, um coraçãozinho, uma salinha, tipo, uma roomzinha aqui, provavelmente vai ser desse jeito, a gente já tem, cara, pera lá, aquele negócio ali embaixo, tipo, é um novo estilo de luta, não sei se vocês estão reparando, mas a primeira parte ali, ó, tipo, eu não sei, eu não sei nem se o vídeo tá tocando ainda, beleza, mas eu vou colocar uma print aí pra vocês, dá pra ver que tem um negócio com um símbolo diferenciado, será que aquilo ali é uma nova técnica de combate, uns negocinhos azuis, eu não sei se vocês repararam, eu vou tá marcando aí, circulando, porque dá pra ver que tem as bolinhas azuis, do lado tem a parada da room, e se não me engano, depois tem a espada, mano, será que tem novo estilo de combate? Cara, eu tô ficando já nervoso, tô ficando, meu Deus do céu, enfim, bom, é isso aí, vamos esperar até o dia 17, espero que esse vídeo seja real, pelo menos, mano, tem bastante cara de ser real, mas comenta aí o que você achou, beleza? Bom, é isso aí, eu espero que você tenha curtido esse vídeo, se você curtiu, já sabe, deixa, é, curtir, deixar, é, enfim, deixa o like aí e se inscreve, tamo indo nessa, valeu, falou e fui!